Olá, sou o Dr. Rondó. Hoje eu quero falar do desejo de toda a humanidade e qual é envelhecer com dignidade e retardar esse processo de envelhecimento. Bom, se nós analisarmos na história, nós vamos perceber que várias estratégias foram feitas de melhora nesse sentido. Nós melhoramos a sanidade, vacinações, higienização e isso prolongou a vida do ser humano em termos de doenças infecciosas, bacterianas. Porém, na sequência disso, houve uma estagnação que vem crescendo com novas estratégias. E quais seriam essas estratégias? Nós tivemos mudanças importantes com o aumento de terapias antioxidantes que retardam o processo de envelhecimento. Nós temos situações que promovem um suporte diminuindo a destruição de DNA e dos próprios telômeros, que é como se fosse o tanque de combustível da longevidade. E isso tudo nós já tivemos avanços importantes. Na década de 80, nós tivemos estudos e na prática foi feito a restrição calórica. Mas o que acontece com a restrição calórica? Ela é muito difícil de ser seguida à risca pela dificuldade em termos de alimentação. Porém, isso evoluiu por uma situação que a dieta paleo, a dieta que promove o jejum intermitente, e isso tudo promove uma alimentação mais restrita. E com isso, na verdade, você está diminuindo a produção de radicais livres. Sensacional. Só que, em 2016, nós tivemos um avanço importante. Isso a ciência hoje está indo muito nessa direção. Em 2016, o biólogo japonês, que ganhou o prêmio Nobel de Medicina, mostrou que dentro da célula, existe uma estrutura que é o fagossomo. O que esse elemento faz? Esse elemento é como se fosse um faxineiro. Ele faz uma limpeza da célula. E quanto mais rápido se faz a limpeza, mais retardo o processo de envelhecimento. Bom, baseado nisso, quando nós olhamos o jejum intermitente, a dieta paleo, são situações que permitem o aumento da eficiência desses fagossomos. E outra forma de nós conseguirmos isso também, é quando nós agregamos situações de jejum intermitente, ou essa dieta paleolítica, mas não todos os dias. Eles precisam ser feitos alguns dias da semana, tipo, a cada dois dias, ou duas vezes por semana, por exemplo. E nos outros dias, se voltando a uma dieta, dentro de um controle, com mais proteína, e saindo um pouco desse jejum. Por quê? Porque, num período, você faz o processo de faxina, de limpeza. Você ativa esse processo. E no segundo período, período, você permite a regeneração tessidual celular. Você não pode ficar o tempo inteiro fazendo uma dieta que só faça limpeza. Você precisa promover também a reparação, a regeneração tessidual. Senão, esse processo tende a se esgotar. Bom, então, isso é muito importante. Então, o jejum intermitente, ou paleolítico, ou essa estratégia de jejum de 12 a 16 horas, deve ser feito, é indicado nesse período, para ativar os seus faxineiros, os seus fagossomos. Outra técnica que também colabora muito, é os treinos de alta intensidade. Como esses, os RITs, que nós ouvimos falar com muita frequência, que eu tenho um livro, e eu tenho um programa, que é um treino de 20 minutos, no qual você consegue, durante o dia, você tem tempo, 20 minutos não é nada, e você realmente, fazendo isso três vezes por semana, você também ativa esses fagossomos. Você ativa essa limpeza tessidual. É por isso que esse programa aumenta 530% a produção do hormônio do crescimento. Ele estimula muito a regeneração tessidual. Ele é sensacional. Então, é um outro componente que pode ajudar nesse processo de anti-envelhecimento, digamos assim. Outro componente importante, isso é recente, é o uso da melatonina. Nós já sabemos dos benefícios da melatonina, como antioxidante, como aumento de imunidade e como melhora da função sexual. Agora, o que nós temos de ciência recente, é mostrando que ele também tem uma ação importante em estimular esses fagossomos. Com isso, é um componente que deve ser usado, obviamente, à noite, tem todo um jeito de ser usado. E esses fatores, se fizer um isolado, já vamos ter resultado. Mas, se nós pudermos somar o segundo e o terceiro, obviamente, nós estamos potencializando essa resposta terapêutica. Então, pense nisso. E se você quiser saber mais sobre esses assuntos, com mais detalhe, entre no meu site, doutorrondó.com. E se você gostou desse vídeo, clique aqui. Se você quiser receber novos vídeos, clique aqui. Eu deixo um abraço para você, super saúde e continue nesse objetivo de longevidade com qualidade, que eu estou junto com você. Meu objetivo é que você atinja isso. Esse é meu compromisso. Um abraço e até mais.